Vambora Vambora Eu e o Luan que tá ali no retrovisor Vambora Vambora que nós somos Brasil Vambora Segura eles Luan, segura eles Vambora, vambora Porque eu sou mais Brasil Bateram lá atrás Vamo Luan, vamo Luan Vambora Segura Luan, segura Puta que pariu Ele rodou Tomara que ele volte pra conseguir pontos Caralho Acredito que ele rodou Começa não hein Ariano Manda energia positiva Quer que eu me borre aqui Caralho Alguns já abandonaram Vamos Luan, vamo Luan Volta Luan O Luan tá em quarto Vamo Luan Vamo Vamo garoto Coçou meu pé Ansiedade Segura Distrair Distrair Pra variar Vambora O cara vai chegar em um segundo Tô fodido Luan tá em quinta Vou respirar Que meu coração Tá foda Só as horas que eu acho melhor Largar lá Trance Essa aqui foi espetacular Melhorou Também Abrimos 2,5 Queremos a nossa margem de segurança Que é 3,5 Pra 4 Porque O chefe dizia Que quando você mete quase 5 segundos Dá tempo de você dar uma errada e voltar Entendeu E o cara ia dar uma errada agora Volta mais rápido 52,6 Ele fez 53,2 Melhoramos Aqui 52,0 Fez o quinto colocado O Luan tá chegando nos caras Também Bem 5 tem que ser feita Próxima da zebra Como o espanholzinho E o THB ensinaram Com carinho Com cuidado Passei muito longe Tentar recuperar Pra próxima 2,3 Já respondo Ariano Peraí Tô todo cagado aqui Andando Se eu for trocar muita resenha Tô fudido Me conheço Nossa Perfeita Subida Agora Perfeita O pneu tá ficando bom Dá pra eu fazer as voltas Do jeito que eu gosto Carro um pouquinho mais traseiro E o THB termina a temporada Você acha que vai virar Ah Boa pergunta hein Ariano Depender das próximas corridas Luan tá em quarto Chegando um pouquinho Nos caras Se você não muito Pro Luan chegar Tá virando mais rápido Que todo mundo Muito bem São 3 e 30 Quase Pra acabar Passei a marcha bem Olha o tempo Melhorando Coração tá palpitando Aqui Perdi um tempo Agora Vou ganhar Agora Compensar Meu amigo Respira Respira Caiu pra 1.5 1.5 A diferença É agora Última volta Fez 52.0 Ou 52.3 Ele tá encostando hein Ele tá encostando Meu Deus Calma Vai na calma Pode fazer a trajetória Pra fora Sem problema não Tá dando Engenheiro já falou Traga Carro pra casa Capricho Aumentamos a diferença E agora Essa curva é importante Bem Com todo cuidado Fez bem de novo Só traz Só traz Só traz a criança Só traz Só traz Última curva Apontou na reta Vem pra vitória Vem pra vitória Vem pra vitória Vem pra vitória É um É um É um E vence O grande prêmio De Ocaioma Vitória Brasil Brasileira Do Japão Vitória Brasileira Do Japão Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém O Brasil Levou O Brasil Levou Olha o bonezinho Só de quem chega lá Bonezinho Só de quem chega lá É o Brasil Na altura do pódio É o Brasil Na altura do pódio Champanhada 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 No capricho Brasil Então É o Brasil Apesar O Brasil Caso O Brasil Não tem pra ninguém São Paris É o Brasil 1 In